Olha a Adriana, eles mataram a criança lá, troca de tiro lá, entendeu? E aí os fazendeiros trocaram tiro, tu vê as caminhões estão tudo furadas de bala, aí correram pra cá, os federales correram, tudo corrido aqui, olha o tanto de polícia aí, olha, eles estão na beira da pista aqui esperando o povo vir, olha, os fazendeiros mandam recado pra eles, pode se preparar que vai matar tudinho, eles mataram a criança, moça, rapaz, a boca aqui tá escura, Ainda bem que eu tô no posto aqui, achei uma vaguinha aqui, tô por aqui, olha, tô tudo assombrado aí, olha, policial pra todo lado aí, olha, fora as cinco viaturas que passou por sentido ali, o mil, o castelo dos sonhos ali, toda furada, acho que foi policial baleado, eles correram pra cá, porque o confronto não é aqui, lá onde estão lá, onde tá o piseiro, a parada de pista lá, vai dar mais ou menos uns oito caindo ainda, É lá na martelo lá, aí correram pra cá, eu tava almoçando e corri, moço, pra dentro do caminhão